O advogado que agrediu um grupo de pessoas num restaurante na Asa Sul foi suspenso por 90 dias pela OAB. Quem tem os detalhes pra gente aqui é o Endros Nery, que já tá na tela. Boa tarde, Endros. É isso mesmo, Vitor. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos telespectadores. A OAB aqui do Distrito Federal, então, suspendeu por 90 dias a carteira do advogado Josué Caleb Santana, que a gente até tá vendo aí agora nas imagens o que ele fez. Ele agrediu amigos da ex-companheira. Além disso, logo depois, esta mulher foi novamente registrar uma ocorrência contra este homem, esse ex-namorado dela, lá na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a Deanne. E este advogado, então, ele chegou a invadir esta delegacia, fazendo sempre ameaças contra esta ex-namorada. Nesta situação aí agora que a gente tá vendo nas imagens, ele estava, então, dentro da casa, dentro do apartamento desta ex-namorada e estava, inclusive, viu, Vitor, descumprindo uma medida protetiva. Portanto, ela já tinha feito boletins de ocorrência contra este cidadão e ele estava, então, infringindo a lei. Segundo, então, a OAB aqui do DF, esta suspensão do direito dele de advogar aqui, ou seja, da carteira dele na OAB, ocorre porque ele violou os princípios éticos aí da advocacia. A gente lembra, então, que ele já tinha esta medida protetiva, descumpriu e aí a gente vê, então, um sujeito extremamente aí desequilibrado e afoito nas imagens também e que agora, então, não pode, por enquanto, advogar com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do DF. Volto com você, Vitor. Obrigado, Andrews, pelas informações. Olha só, nós não conseguimos contato ali com a defesa desse advogado.